Olá, meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael. O pai tá passando para amostrar para vocês, lembra aquele trabalho de separação, de briga, de nojo que o pai fez na promoção coletivo? Então, os trabalhos já começaram a ser iniciados, tá ok? Trabalho coletivo, quem tem de receber as fotos, já receberam. Pai Rafael, eu quero participar desse trabalho, dá tempo? Dá. O valor é 300 reais. Separação de casal, separação de amizade, briga, nojo, discórdia e ranço, tá? Os casais, os amigos que estão aqui dentro vão tomar nojo, ranço, um da cara do outro. O meu WhatsApp, tá? Para esse trabalho e outros é o 029-9026-7412. Repetindo, 029-9026-7412. Você pode me chamar no WhatsApp que eu vou fazer um trabalho igual a esse ou semelhante a esse pra você. Pra você ter paz. Aquele casal que te perturba, que te tira a sua paz, se separarem e você viver em paz. Forte abraço. Pai Rafael.